Fala, fala moçada, beleza? Como é que estão vocês? Tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo um pouquinho diferente, trazendo um jogo novo aqui, literalmente novo, que é o Blade & Soul. Véi, são oito anos de espera pra esse jogo sair. Esse jogo, ele foi anunciado meados, meados, não sei nem se foi mesmo, foi em 2008. Eu vi em 2008, mas tinha uns anúnciozinhos e tal, lá pela Coreia, eu vi o gameplay, já tinha gostado e tal, mas nunca cheguei a jogar. E aí, essa polpa aqui foi lançada hoje, e aí vamos ver como é que você sabe, né? Então vamos lá, eu tô aqui na tela de criar o personagem, eu ainda não criei, eu imagino que vai vir uma fila de espera grotesca pra eu esperar, mas aí eu dou um corte no vídeo e a gente já parte pra o jogo em si, beleza? Então vamos lá, deixa eu criar aqui o personagem, vamos ver o que é que tem aqui. Então, bom, eu abri aqui, a mulher já começou a falar, pra não interromper, né? Porque eu não sou mais educado, deixei ela terminar. Mas vamos ver aqui, essa interface aqui. Do lado esquerdo, a gente tem um videozinho explicativo, mostrando a classe. Aqui a gente tem uma escala, dificuldade, introdução de personagem, estilo de play, Jin. Jin deve ser a raça, é isso mesmo. Então, bom, a gente tem aqui quatro raças. Jin, Gon, Lin e Yun. Beleza, ó minha filha, agora eu vou ter que lhe interromper. Toda vez que eu for trocar, se eu for falar, eu complica. Bom, então vamos ver aqui a Jin. Jin pode ser Blade Master, Assassin e Kung Fu Master. Eu já tinha visto os videos e tal, e eu decidi ser Assassin. Mas vamos dar uma olhada nas outras classes aqui. Então, como a nossa amiguinha disse aqui, os assassinos, eles atacam antes que os inimigos possam se defender, contra-atacar. Então, ele deve ter um dano muito alto, deve chegar invisível, como todo jogo, um assassino deve ser. Tá, eles utilizam agilidade, cunning, infelizmente eu não sei o que é cunning, stealth, que é ficar invisível. Técnicas para agarrar oponentes fora da guarda e eliminar eles antes de eles contra-atacarem. Eles também usam bombas de fumaça, enfim. A classe assassina é aquela classe que realmente tem um grande ataque. E que antes de começar qualquer batalha, ele já dá aquele start maroto e mata o inimigo antes mesmo dele poder reagir. Ok? Vamos para o Blademash para saber o que é que ele faz. Blademash são lutadores balanceados, que armazam seus esforços com precição cirúrgica. Sua versatilidade permite eles de evadir atacos inimigos com acuridade devastada. Eu estava vendo aqui, eu não sei se ele usa uma arma elemental ou se ele tem poder de convocar os elementos. Mas pelo vídeo aqui, ele... Oh, minha filha, tá bom. Ele tem o poder de fazer a arma ficar com fogo, raio, enfim. Isso aí a gente só vai saber no gameplay, tá? Mas Blademash eles fazem ser mais aquele estilo duelista, tá? Que conseguem ter uma habilidade incrível com a arma e atacam seus inimigos com essa habilidade. Dando ainda a chance deles atacarem, não como assassino, né? Mas a ponto de ter uma batalha ainda. Eles possuem esquiva defensiva de bloco e blade call para inimigos distantes. Seguram mais para precisão cirúrgica e são versáteis para esquivar de ataques inimigos. Então tá, os monges, eles usam as mãos, né? E munhequeiras, luvas, para atacar. Eles são especialistas em contra-ataque, né? E pelo que eu pude ver aqui na descrição, também ele tem uns timings para apertar os botões. Tanto que a dificuldade dele aqui está experta. Então deve ser uma coisinha bem complicada. Então ele, pelo que diz aqui o playstyle, counter skills to block, ou seja, contra-ataque. Alguém vai atacar você e aí você aperta a skill e ele ou anula ou contra-ataque, leva o dano e não sei como funciona ainda. E ele também tem agarrões para reduzir a guarda do inimigo e dar um dano macio. Beleza? Vamos agora a outra raça aqui, esse Jin aqui, parece ser o mais humano, né? Vamos ao combo, esse também é. É, também é. São um pouco mais altos do que os Jin's. Um pouco mais largos também. Então bom, já começa aqui com os Kung Fu Masters. A gente já viu o Kung Fu Master, vamos ao Force Master. Então, o Force Master, pelo que a gente viu aqui, ele é um mago. Então ele pode congelar com gelo, atacar com fogo e usar grandes raios com o elemento lá do trovão. Então aqui tem o Phantom Grip, para agarrar os inimigos e jogá-los ao ar. E o Divine Veil, para proteger os aliados. Então, pelo que parece, ele também pode ser um tipo de suporte. Eu ainda não sei como é a construção de personagem, se faz build ou alguma coisa assim. Mas o Force Master, ele é o mago do jogo. Vamos ver se ele pode ser tanto o mago ofensivo quanto o mago defensivo. Um tipo de suporte. Vamos usar o Destroyer. Então tá, os Destroyers são os guerreiros do jogo, né? Que usam um machado gigantesco, para cortar uma mão. Mas ele tem aqui skills de agarrão, de destruir a defesa do inimigo, defender de ataques. Então ele serve tanto ofensivamente como o tanque, tá? Mas ele tem uma distância muito curta, pelo que a gente pode ver aqui no gráfico. Fora o resto, ele é bem balanceado. Fora isso, ele é bem balanceado aqui. Crowd Control, Attack, Combo Skills, Protection e Defense. Todos estão no mesmo nível. Aqui o ataque tá um pouquinho maior, tá um ranquezinho maior. Então ele realmente é mais ofensivo do que defensivo. Vamos a outra raça aqui, que é a Lim. Force Master já vimos. O Summoner tem o poder da natureza para controlar e atacar foes. Eles também conjuram e comandam famílios poderosos, que vão lutar, tooth and claw, para manter seus maestros de dança. Tá, o Summoner tem o poder de invocar, né? Summoner, o nome já disse. E, pelo que eu vi aqui, ele invoca um monte de gatinho. Pra atacar e pra lhe defender. É, eu não entendi. Mas tá, tá certo. Ele usa RUZA pra transferir o HP pra o seu familiar. Que, no caso, é o gatinho. E usa Sweet Fraud, semente... Pra proteger você e seus aliados próximos. Bom, eu não sei se existe só essa Summoner de gato. Ele é fácil, né, de jogar. Mas é aquele que invoca os familiares pra lutar ao seu lado, tá? Então você só, pelo que eu entendi, só joga comandando o seu personagem, comandando esses familiares. Vamos à última raça, que é o I1. Vamos ver as classes que ele tem. Não, são classes já conhecidas. Isso aí é uma raça fêmea, só tem menina. Asi 1, só tem mulher. É. Então tá, fora isso, não existe alguma diferença entre as raças? Ou é só questão de... Ou é só questão de... Estética. Pelo que parece, é só questão de conceito mesmo. Bom, eu já tinha decidido ser assassino, então eu vou ser um DIN. Não é? Então, vamos lá. Eu senti falta aqui de um arqueiro, não vi um arco aqui no jogo. Então tá. Eu vou escolher aqui meu background, eu não sei pra que é isso, mas eu vou escolher... Vamos escolher esse aqui. É... Na mato. Na floresta. Agora vamos escolher os nossos presets. Presets é... Um personagem padrão, assim, já editado. Pra você começar a partir dele. Deixa eu ver uma aqui que eu prefira. Hum... Na, na, na. Olha o Raiden. Metal Gear Solid veio pra cá, dá um passeio. Rock Lee. Se ver aqui eu não sei. Shiro. Aí, só os personagens animais tudinho aqui. Olha o Raiden de novo. Tá, não tem nenhum preset bom aqui não. Clode! Pronto, Clode aqui do Final Fantasy. Vamos lá. Vai ser esse. Deixa eu escolher agora o roxo dele. Deixa eu dar um zoom aqui. E aí, gatão. O jogo japonês tem esses desenhos. Bem... Nossa! Nossa! Isso... Eu não aguentei. Vamos ver um estilo de roxo aqui. Meu Deus! Eu curti aquele debochado ali atrás. Não, esse não. Acho que foi esse. Esse aqui. Saitama. Esse mesmo. Vamos lá. Tom da pele. Um pouquinho mais... Eu não sou albino. Vamos botar um pouquinho mais escuro. Cabelo. Porra, eu já tinha escolhido o cabelo. Deixa aquele cabelo mesmo, moço. Cadê o cabelo do Clode? Como é que porra? É Wolverine? Que cara lindo disso, velho. Ah, eu peguei aqui. Achei. Muito emo esse cabelo, mas... Vai ser esse mesmo. Eu sou loiro. Também super saiyadinho. Também não, né? Eu sou loiro, mas também não sou. Então vamos botar aqui um loiro. Porra! Não tem um amarelo mais comportado não. Aqui. Pronto. Tipo de cor. Eu sou bombado, então vamos botar ele bombado. É que agora eu sou muito bombado. Pensa. É não. Vamos fazer o nosso personagem, então vamos fugir da realidade. Eu vou botar um cara aqui bem fortinho. Não, também não tão fortinho. Também não tão magrinho. Esse tá bom. Sou assassino, então tenho que ser compatível com a minha classe. Não posso ser um brutamonte, mas também não posso ser uma mocinha. Então vamos lá. Outfit. Então vamos botar aqui uma roupa bem assassina. Não tem uma roupa bem assassina. É essa aqui. Mais assassina que essa é impossível. Não, tô brincando. Vamos botar essa. Bem close to life mesmo. Tão de pele já botei. Tipo de corpo já botei. Decorações faciais. Botar o olhinho do Orochimaru aqui de cobra. Não. Sharinga, meu irmão! Caralho, tem o Magenko Sharinga. Já escolhi meu olho. Tem o Rinnegan, pô! Não, vou de Magenko Sharinga mesmo. Vermelhão mesmo, olho de assassino. Pá! Caralho, pra eu ser um capetão, véi! Meu irmão, eu sou muito de Itachi, véi! Itachi clothes. Cadê o... Ah, sobrancelha não. Deixa aquela mesma. Essa. Tá ótima. Ah... A cor da sobrancelha. A mesma do cabelo. Eu nem lembro mais qual era. Cosméticos. Ah, eu adoro. Mentira. Boca. Hum... Eu tenho que ter um boquinha, né? Também não sou uma pessoa morta. Olha só! Brilha! Só um pouquinho. Cicatriz. Será que eu tenho alguma cicatriz? Ou sou um assassino e ninguém nunca tocou em mim? Então eu não tenho cicatriz, não. Porque eu sou foda. É. É aqui que eu crio? Não, 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 não. Não se faz, não. Pelo amor de Deus! Pronto. Customizar fácil. É. Não, não. Tá bom. Eu não gosto de mexer nessas coisas. O que é isso? Server. Ah... É o server? É. Hum... Tinha me dito o nome do server, mas eu esqueci. Meu Deus! É que eu tinha combinado de... De... Marcar um server com os meus amigos. Mas se ele falar no Facebook aqui, agora... Eu acho que eu... Eu me lembro. É o quarto, ele falou. Sorra, J1, Master Romp... Porrara? É porrara, né? Tá, ele lascou. Eu não lembro. Bom, mas enfim. Eu vou aqui escolher o server, tá? E eu acredito que eu vou entrar numa fila. Pra esperar. Tá aqui feito o meu personagem. Já falei um pouquinho das classes. Mas aí, quando entrar no jogo, eu volto aqui com o vídeo, beleza? Então, até já, já. Então, começou aí. Ilustrator. É eu. E um tá... Ah, tá. São os credos. O que é isso? Caramba, sou eu que tô mandando essa luz aí? E aí? Ah, isso é muito um mito. Nossa, o que feio, velho, essa parte. Na moral, dá pra perceber muito que são os quadrados, assim, a chuva. Um monte de bloco. Quadrado. Esse desenho tá meio feio. Tá, ainda bem que você me salvou. Mas não me deixa abrir o olho, não, viu? Irmão, me acorde, não, velho. Você não vai querer me acordar, não. Um dia atrás. E aí? Acorde-se, cricleta. Lazy bum. Está muito atrás do sol. Você precisa se levantar. Se levantar. O que sou eu? Você é a mãe? Ah. Tá. No meio da CG ele começa a carregar. Ah. Nem termina. Ah tá bom. Atença. Onde está meu uniforme? Por que você está me perguntando? Você precisa ir se mudando. Use os W, A, S e D para recuperar sua uniforme. Ah tá. Você pode olhar para ela usando a boca. Pressing the escape key or holding down the alt key makes the cursor appear. You should be ready for morning training, Cricket! Are you still asleep? Come on! Rise and shine! I think your uniform is the one on the dresser. Use the W as... I started dancing break here. But then, I started the game one day before I was found in the sea. I found this woman who I don't know who is. I hope that she is my wife. Sua delicia. But... She asked me to change. I don't know why, right? We're here alone in this room. But she asked me to change. So I'm going to change. Opa! Let's go make sure Gil Hong is up. He's always the last out of bed. Cricket, hello! Olha essa cachoeira, velho. Já? Meu irmão, o jogo lançou hoje. Até que essas putaria aqui, velho. Esses anúncios escroto do caramba. Tá. Acha a irmã de Jiu Jiu! Jiu Jiu! Jiu Jiu! Jiu Jiu Jiu! Fora do dormitório. Tá aqui. Jiu Jiu Jiu! Ele está sempre dormindo. lives by Babu Park andals pl village. Eu achei tão sexy a pintinha embaixo do olho. Mas me diga que eu tenho que fazer. Aperte F pra acordar. GUKANG. Que sairá o Gil hå? Ah ali dentro. Sei aí, Gil gong. Acorde. Eita. Tá. Meu irmão é um monte de ninja aqui. O cara... Nossa. Complete. Tá. É, olha em volta e vai até a área brilhando. Tá. Cheguei. Sente o critter. Não, não, não. Tá. Complete. E eu errei, falou meio. Tá, tô indo. Cara, eu sou Peter Pan também, viado. Ando com a fadinha, é. Não, 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 não. Não, não tenho mais nada aqui pra querer. Eu sou um ninja. Assassino. Aqui tem um Sharingan. Aparece o Close. Não tenho mais nada pra querer aqui. Tá. Caralto da porra. Você já dormiu, Cricket. O mestre já chamou uma reunião fora de seus quartos. Lusong está em algum lugar e eu quero que o Jinman encontre ele. Uh. Olha meu irmão. Olha meu irmão. Uh, uh. Será que você tem essa agilidade aqui? Cara, é um cachorro, velho. Tá. Aperte M pra olhar o mapa. Shift pra dar um over... Não entendi nada. Ah, tá. Hum. Espera aí, velho. Aperte M e aperte W. Ah, tá. Shift e Q. Press M. Kit. Open meta. Abri o mapa. Agora aperte W duas vezes. Ou pressione Shift enquanto está segurando W pra correr pra Overlook. Tá. Tá, entendi já. Já entendi. Uh. Uh. Eu acho que aquela barrinha verde ali embaixo deve ser estamina. Nossa. Caramba. Ah. Ah. Ahn. Hi. Meu Deus. Ahn. Eu vou devagar mesmo. Essa era muito rápida pra mim. FILE! O que é o que está acontecendo? Você está lá! Talvez não... Mas havia uma mulher em branco no céu. Você ainda está dormindo, hein? Não, ela estava lá! Eu sinto que... Esse cara tem muita cara de traíra, velho! O verbo que recebeu o sol acima é o primeiro a comer seu fio. Isso significa que aqueles que treinam duro serão recompensados. Você vai ter uma mulher em branco. Então, aperta o espaço novo. Isso aí, velho! Com a força do meu karma, eu consigo filtrar. Que delícia de mundo, cara. Pronto. Agora vamos dar um sprint de novo. Aham! Cadê sua velocidade agora? Lixo. Tá, cheguei no meu objetivo. Um cara alto, velho. Meu Deus! Eu não coloco as artes de Aung Moon. Eu só vou imparar o Tome de Martial para aqueles que estão prontos para seguir o caminho. Você já está com isso agora. O Tome está tentando para você progressar no seu treinamento. Pegue aquele livro do livro. Você vai precisá-lo para aumentar suas habilidades. Eu estou interessado neste livro. Agora que o Young Muck é um excelente. Aham. Vamos lá! Hã. Vamos lá. Eu vou dar uma travada aqui. Pronto. Reminded to open the map. Mas dane-se. Eu sei voar agora. Então não tenho medo de nada. Vamos lá! Vamos lá! Bem, por que o Master queria ver você? Ele fez? O Tome do Marshal é apenas oferecido para os alunos prontos para mais treinamentos. O que o Master lhe contiene todos os homens básicos, o que significa que, de este momento em frente, você é um discípulo formal do nosso clã. Aqui, você vai precisar de uma arma de treinamento. Vá em frente e equipá-la. Então, é um combo de três itens que estou dando aqui Mas eu não tenho um alvo ainda. Eu não sei o que. Isso é lag, não dá pra ver o ping não aqui. Ele não tá correndo, não tá. Eu clico e ele dá um atraso de um ou dois segundos para bater. Essa das minhas, muito importante, é uma das minhas dados. O teu aparente deve ser targetado e dentro da ranges para as suas habilidades de pode efetuar as habilidades básicas de um assassino os dois assistidos são o botão esquerdo, botão esquerdo e botão esquerdo Descobri agora, agora eu vou destruir todo mundo attoando o botão de mão, o botão vai acontecer com o botão esquerdo , mais consequência o foco se absorve quando você usa outras habilidades mais poderosas Beleza, vamo lá, vamo lá, buraquinho! Pra trás ele não dá não, deixa pra trás. Colete focos usando... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bora, Mokudinho! Ah, entendi. Então vamo lá. Uhul! Perceba, lixão. Dois, dois, quatro. Bota a mina, explodiu. Beleza, vamo lá de novo. Até aprender. Um, dois, três, quatro. Isso aí, velho. Tá, agora... Uou! Tá. Ok, esse aqui é Shadow Dash. Vamo para aqui. Eu tô tentando, mas não tá indo. Aperte um. Peraí, é pra eu fazer isso fora da área? Ah, tem que fazer outro boneco. Tá, deu um lagzinho, então nem vi direito o que aconteceu. Quatro segundos. Ah, eu chego invisível, e aí dou um ataque, entendi. Um ataque bufado, ainda mais com um raio ali pelo que eu vi. Vamo lá. Isso! Vamo lá, outra. Parece que você recebeu uma letra. Eu melhor lê-la. Vê o log do Quest na direita da tela? O que você sente por que você sente por ele? Ah, claro. Eu tô entendendo tudo, você pediu por quê? Essa porcaria aqui. Lê a carta. Eu li. Eu li, viu? Se você... Se você fosse um presidente verdadeiro, virei um anjo. Nossa, essas asinhas aí, esse jogo é muito espalha pra todos, velho. Tá, aperte M. Eu já sei onde são os Proving Grounds, velho. Vamos lá. Ô, meu filho, corra! Aê! Esse movimentozinho aqui, de apertar o W duas vezes, me lembra... Meu irmão, que cara rápido, velho! Todo mundo é mais rápido que eu nessa porra. Me lembra Terra. Quem já jogou sabe do que eu tô falando. Tem um Dashzinho também que gasta estamina, energia e tal. Eu vou devagar. O senhor me espere, viu? Eu vou devagar porque minha energia acaba, né? É a sua, não. Tô aqui, de boa. Tô fazendo um Cooper. É bom que eu faça exercício. Tô muito magro. É bom que eu fortaleço minhas perninhas. Ah, já parou? Não, pô. Vem lá, entra aqui. Deu uma quietinha aqui. Deu umas travadinhas. Mas vamos lá. Tá. Eu tô tentando entrar. Ah, tá. Entra aí. Tô no centro da macumba aqui. Tá, pra fazer o quê? Tá. Só matar esses carinha aqui? Tá. Opa! Ei, levei. Tchau. Vamos lá agora. Faltam dois. Como eu posso eliminar os dois de uma vez? Assim. Ah, ele saiu da área. Que saco. Ah, mas eu matei ainda. Não sei como. Mas eu matei. Pronto. Lute com... Opa! Lute com o mascarado. Tá. Ei, ei, ei. O que foi isso, velho? O que foi que ele fez comigo? Eu não entendi nada aqui do que aconteceu. Eu sei que ele me deu um pau aqui no arrasteira e... E só. Mais nada. Agora estou restaurando meu kit. Voltei, motherfuckers! O mestre Hong tem que ter confiança em você. Precisa o tempo para se refletir. Saia da caverna. Beleza, eu vou sair da caverna. Pô, eu não entendi nada. Ele pediu para eu treinar. Vi um cara ultra foda aqui. Me deu um pau. E aí, pronto. Anoiteceu. Opa, a minha vela está sendo invadida. O que é isso? É um treino? Não, não. É um treino, pelo que eu estou vendo. Pediram para eu avisar os outros. Tá, estou indo. Tá, o trapo da roupa. Oh, velho, os animais, meu irmão. Mata o povo, mas não mata os animais, velho. Tio. Sou eu. Tio. É você que deveria se preocupar sobre isso. Eu vou me matar. Como? Você acabou de levar um corte... Oxê! Mulher acabou de levar um corte da pôr na barriga. Ah, tá. Ai. O cara é feio, velho. Opa! 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 Ah! Ops! Ops! Ah, mas... A vida é forte! Ops! Vamos lá! Tá, áreas vermelhas são lugares onde eu tenho que derrotar os inimigos. Beleza. Tá, tem três inimigos aqui. Tá meio complicado, né? Se bem que eu não apanho, né? Porque eu sou mito. Ops! Foi mal aí. Bom, já foram três. Com as incríveis habilidades que eu aprendi, eu vou matar aquele ali. Vamos lá! Opa! Acho que um! Pronto! Toma! Sua vez, meu irmão! Opa! 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 Como eu pensei, seu poder não se esforço, Hormon. Mas o meu cresceu além de medida. Então o seu clã termina aqui Ou você vai salvar? É a parte de você É filho da espada eu morro Dei a espada lá Deve um cara morrer que eu sou o principal Oh coitado do veneno At long last Agora, deixe meu púcil ir A espada é a espada Uma promessa é uma promessa Não, não, não Eu não mandei você fazer isso Meu filho Foi assim que eu fui achado no mar Pois é filho, as coisas acontecem Tudo que a pessoa conhecia Às vezes Acabava tudo assim A estalagem dele E é por isso que existe a vingança Deve eu ir e terminar o trabalho? Não se preocupe Ninguém que a conservadora Não resta Ele leva nas ruas Dicos Estão Não, não 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 Tem Não Não Ele Ele Então, foi assim que tudo começou. Tem um Siri dançando ali. Você é a nossa última espécie. Por favor, parque ela. Parque Jin Soyeon. Ei, acorda. Você ouviu? Ei, acorda. Então, é isso, galera. Mais um vídeo inicial que eu queria mostrar a vocês. Deu pra gente ver um pouquinho aí como era a gameplay do jogo. Eu achei bem legal até. Mas, pelo que eu vi, tem que ter uma internet boa. Um computador também bom pra poder jogar. Até aqui o meu, o meu mediano, deu umas travadinhas, umas coisinhas. Mas, deu pra jogar tranquilo. Eu vou ver agora, o jogo em si, se vai continuar desse jeito. Mas, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Lembra de deixar o seu comentário. Lembra de avaliar o vídeo também, que é muito importante pra mim, tá? Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Beleza? Então, assim que terminar essa cena aí, eu vou encerrar o vídeo. Mas, já deixo minha despedida pra vocês. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. o que você passou.